Tranquilo, porque o cara de trono vai ser de volta, espero que vocês façam bem, beleza? Então, só uma palestra aí antes de começar, vamos fazer isso. Bom, galera, boa tarde. Meu nome é Leon Saigo, descarga daquele rede estranho ali. Vou falar um pouco sobre hacking em plataformas de escada, que para quem não conhece, são plataformas de controle industrial, vou fazer uma breve apresentação. Todas as plantas que a gente tem hoje em dia, de controle de tráfico, de manufatura de tudo, são computadores particíveis de pequenos computadores, que são chamados de PLC, Programable Logic Controllers, ou CDPs, computadores de lógica programada. Eles têm uma lógica muito if-then-else, se você tiver um valor numa porta aqui, então você bata na outra porta do valor, é bem básico. E essa palestra é sobre como isso foi inventado há muito tempo atrás, sem nenhum foco de segurança, e como isso pode ser explorado. Alô, Alô, Alô. A bateria está meio fraca. Bom, então, como eu disse, sou do Rio de Janeiro, meu nome é Extremo Estranho, eu sou CTO do Taysafe, trabalho com Mercedes, que deu para a história do IC no Path, ajuda a estragar aquele código um pouco. Trabalho também no Logstash, que é um soltero em uma sorte de Cien. Todos os meus códigos estão disponíveis no GitHub, alguns mais, outros menos. Sou um aficionário por Unix, mas não sou fanboy, porque essa coisa é feia, ser fanboy. Adoro Python e C, não é preconceito quanto a gente vai, é sincero. Adoro café, odeio impressora e rede social, não tem Facebook, sim, odeio a Luciano Assassino, alguma coisa assim. E faço parte do DCRX, com o Grinch, com o Crash, desfila da ponta da palestra, desculpa. Mas então, primeiro vou fazer uma introdução sobre o que é escada, porque a gente precisa disso. Algumas fatos que são mentiras, na verdade as pessoas acreditam nisso, mas são ilusões. Uma introdução muito básica sobre o Modbus, os protocolos industriais. Um pouco sobre fazer pentesting nesses sistemas. Maures, que estão agora mudando do cybercrime de pessoas convencionais para um aspecto de cyber guerra, nações contra nações, empresas contra empresas. Soluções para vocês se proteger e fazer algumas demonstrações divertidas aqui. Então, o que é escada? Tem uma concepção que existe de tudo que for de cunho industrial à escada, isso na verdade. Então, os dispositivos individualmente não são considerados escada, mas são considerados ICS, Industrial Control Systems. Então, você tem o PLC, que é o computadorzinho que eu apresentei no início. Você tem as remordas, que são como se fossem os PLCs, mas na verdade eles só lêem valores e transmitem realmente. Então, o que não é? Qualquer dispositivo de controle, de segurança, dispositivo eletrônico que tem um cunho muito específico, só uma interface de usuário, também não é considerado escada, mas também isso faz parte do sistema de controle industrial. Então, o sistema de escada tem mais ou menos essa cara, com uma resolução horrível, mas você tem uma tela como se fosse a operação da planta, que na verdade é a operação da planta, e aí você tem diversas variáveis onde você pode clicar e entrar nesses valores e assim você controla máquinas gigantescas, como esteiras, forras, altos forras, através de cliques na sua interface. Então, os sistemas escada, eles são característicos por coletar dados do campo de controle e também controlar de fato essas máquinas, de dizer qual valor, qual potência cada motor tem que ter em cada esteira, qual valor tem que estar aberto, eles gravam dados históricos porque eles são imprescindíveis do processo, eles também jogam esses dados para outros sistemas, como os históricos, bancos de dados, enfim, e eles provém precisão de segundos, você sabe em cada segundo como é que o seu processo estava dentro da planta. Isso para o processo é muito importante, nenhum esforço é pedido em questão de dinheiro, recursos para você guardar esses dados, mas a segurança a gente vai ver que não é bem assim. Então, onde a gente pode encontrar essas coisas? Automação de manufatura, cerveja, todo mundo gosta, também escala, mas não ficar sem cerveja é o prejuízo que seria, ligotes de aço, autos forras, transporte, plantas nucleares, plantas nucleares. Então, tudo isso está rodando em coisas pequenas, assim, sem nenhuma segurança. Eu não quero armar ninguém, mas no fim eu vou acabar fazendo isso. Então, o que a gente precisa disso? O perfil dos imparentos, a gente precisa de um sistema de resposta muito rápido. Se você tem uma diferença no forno, o forno que você nasce biológica geralmente opera entre mil graus, e ele tem uma tolerância de mais ou menos 100. Então, se isso passar por meio de segundo, você pode fazer com que aquele aço que está dentro do seu forno certifique, você tem que destruir o forno inteiro que custa milhares reais ou milhões de reais. Então, é uma coisa bastante sensível. E eles coletam muito os dados. Como a cada segundo, milhares de variáveis e sensores estão sendo vírus e computadores estão sendo cortes, isso está sendo gravado o tempo todo. Então, eles são conhecidos como RTS, então, é o Real Time Systems. Então, eles são sistemas de tempo real, onde você não pode nem colocar um antivírus, porque o IO, que eles não estão aqui no disco, ia atrapalhar o Real Time daquele sistema para nem eu poder causar uma perda no processo. E a sua operação nunca é interrompida. Você tem as paradas programadas, mas são muito raras e, mesmo assim, são muito complicadas. Quando você tem uma parada, não só por a equipeira, porque, às vezes, 5 minutos sem produzir são milhões de reais ou de dólares, ou seja, você está perdendo, deixando de ganhar. E imagina se alguma coisa acontece, se dá algum problema. Se aquela válvula não atua por um milissegundo e a pressão aumenta no seu compressor e acontece uma coisa dessas. Ou um mecanismo de segurança não atua, ou solta uma válvula de onde via. E aí tem os erros que o pessoal de automação costuma cometer. Então, os caras, eles acham que eles estão com problema? Não, tranquilo. Então, beleza. Então, os caras, eles falam desse tipo de absurdo. Não, as redes de escadas são isoladas. Não são uma sensibilidade para a gente nunca. Beleza. Em 1970, isso é verdade. Agora, você está ligado a isso no site do ERP. Então, você tem alguns pontos de vigor que você consegue chegar na sua rede de escada. Então, isso já não é mais verdade. Então, a gente usa o sistema proprietário e os protocolos são proprietários. A gente não tem documentação, então a gente não pode ser arqueado. Por favor, né? E aí, continuando, eu quero falar, não, a interface tem um controle limitado. Então, o cara não consegue chegar na interface e botar dois mil. Não precisa de interface. Então, alguém que faz testes, está cansado de mandar a interface. Caramba. E a opinião é, porra, sério mesmo? Então, a verdade é essa. Isso está integrado de alguma forma. Você tem funcionários que fazem abuso, que ligam o telefone lá para o Google.com na situação de engenharia. Tem casos que a gente está buscando o Nessos, eu só acho o Xbox do lugar na rede de automação. Então, pô, beleza. Sempre tem... O cara está na presença da manhã olhando para uma montanha de ferro, pô, eu vou jogar com uma altura, vamos falar assim. Mas, pô, não pode, né? Então, aí você tem as duas faces, né? Você tem a parte da rede que é o que é a operação de automação, que não tem nenhuma maior ciência de segurança. segurança, já não tem muito de TI, né? De segurança menos a linha. Então, os caras cometem altos absurdos, porque elas só querem fazer funcionar aquele arco. Pô, a gente tem falha. Tem, tem, né? Está tudo aberto, mas que falha. Está ali, botou uma atência na rede. E tem um outro lado, né? Que os servidores também são gerenciados pessoal de TI, que não tem a menor noção de segurança de TI, de automação, de automação. Então, os caras, eles configuram as coisas com base em TI. E, pô, em TI, você liberar a conexão com a porta 502 do PLC, você pode levar a morte, porque você está liberando a porta. Então, alguém pode testar no IP, aquele MAC, em causa de um estômago irreparável no seu plano. Então, acaba sendo que, antigamente, você tinha plataformas antigas da DEC, umas plataformas de UX críticas, você ia entrar lá e não conseguia dar uma LS. Então, hoje em dia não, né? Para facilitar o aparate a mão de obra, tudo em Windows, um ou outro Linux Red Hat. Você tem esse IP, esse IP, um servidor de PP, de PP, para você configurar ele. São uns absurdos de beleza, né? A gente via isso em 90. E aí, você tem umas coisas mais bizarras. Nas aplicações, vem o fabricante que passa em um hardcoder. E aí, o consultor, que a gente vai falar um pouco dele, abusou de um negócio desse tipo. Você não tem como consertar. Como é que você vai consertar? Se é hardcoder, né? Ajoelha do meio fio e chora. Então, você tem a vulnerabilidade de aplicações ridículas. Dota de overpowers ridículas. Input violation inexistente. Então, todas essas coisas que você sente, sei lá, como se atronomia, você não vê o papel e o computador. Vendo aquele site da Angel Fire, é a mesma coisa. Então, né? Aceita a mesma coisa dele. Então, para protocolos industriais. Alguns são mais publicados, são proprietários, dinários, mas tem outros que são bastante plantéis. Como é o caso do Madbus, que a gente vai falar. Então, esses são os protocolos mais usados no mercado. O mais usado top é o S7 Profinet, da Siemens, que está presente na maioria das indústrias de aço, de power plants. Você tem a Schneider Electric, que fez o Madbus, que também está bastante presente porque é open source. Simples pra caramba. Simples pra caramba e open source. Então, todo mundo está usando isso daí. Você tem o de Substitial Electric, que eles não fazem a sua casa. Então, a gente faz de tudo. Então, eles tem também o protocolo pro top. E agora, o automation tem o SIP. Eles tentaram empurrar com um padrão, mas não colocou muito bem. Então, a Modcom, que nos anos 70 criou o Madbus, depois eles viraram a Schneider Electric. E muitas empresas usquisam isso. Com a Emerson, a ABB, que é a responsável pelo treino de São Paulo. Então, se parar, a gente sabe que é culpa do Madbus. E a MCI também faz diversos componentes de automação. Então, a gente tem uma fórmula matemática, nenhuma identificação, nenhuma fotografia, nenhuma aglutação, conhecida como... Ha-ha, se eu quiser. Porque eu não tenho o que fazer. Você olha pra falar de rim. Por quê? Não tem nada ali. Então, a arquitetura de uma instalação Madbus, você geralmente, você tem os interceders, que são os masters, que coletam dados dos clients que são nossos leitos. E você tem também ele em serial, que na verdade ele nasceu em serial, mas foi o portão do PCP. E de vez em quando você tem os gateways. Então, você tem um gateways, que na verdade é uma série de devices a Modbus, a taxa, de transformação para sincronismo. O idê do protocolo é sempre o mesmo, porque você está usando várias coisas do PCP, então é zero. Aí, então, você tem o length, que é só você pegar o tamanho do tool. O idê da unidade, porque se você estiver atrás do gateway, você pode ter várias unidades atrás do seu gateway. E aí, você tem o chamado PBU, que é o que diz respeito a qual é uma função. Então, você tem uma função, as funções que tem, e cada função tem um número de atributos. Você tem esses tipos de alocadores variáveis, que você tem os inputs, que são justamente onde estão entrando sensores e coisas ali. os registers, que são as variáveis. Onde o programa guarda dados para você poder fazer cálculos e depois reportar para o sistema lógico. Então, a gente tem alguns parágrafos de função interessantes. Você tem re-loading registers, que é o número 3, que a gente usa bastante. E o write-load, que é o register, que é o 16, que a gente vai usar bastante depois na demonstração. Então, como você lê a variável, você escreve na variável. Depois, você tem umas funções de diagnóstico, que nem sempre estão apresentadas, mas que te dizem bastante sobre o DLC. Então, escolhe uma função interessante. Você ainda tem a função de atributos do ar. E você pode pedir também os quadros de diagnóstico, para saber mais sobre o que está mostrando. Então, quando você vem testar o sistema de escada, é uma coisa muito importante. Mais ou menos. É uma coisa que você faz, você dá um read, ele vai dar um response desse function code. E aí, a mesma coisa para você escrever. Você dá um write, ele vai se dizer, ah, conseguiu escrever? Não conseguiu escrever. Tem alguns sistemas que você tem back-protect dessas tags. A pessoa só consegue ler. Mas, geralmente, os engenheiros não costumam se preocupar muito com isso. Se pode escrever ou não, eles querem que funcione. Os PDC ser vistivamente suportam a CNP. Oi? O livro de unicidal. Hum... Está na documentação. Você baixa o site manual e vê qual é a esquema a CNP ou o op e puxa todo o banco. Semおもしob. Sem o menor problema. Então, peraí, essa é uma ressalva, o que eu tenho que fazer. Se você for fazer um pencast no sistema de escada, cara, nunca fala por exemplo, Eu nunca vejo, porque uma vez eu venho animar pra alguma coisa, o daço mecânico mexeu. E se tivesse alguém perto aquele daço mecânico ia morrer por causa do animar. Então, no primeiro caso, ia morrer por causa do animar. Tenso. Então, é isso, né? Se você mexe na escada, é aquela parte, é aquela questão de carga. Você mexe em uma coisa e não acontece. Então, é bem utilizada. Underline, bold, font, tudo. Nunca faço isso. Então, ferramentas. A gente tem o PLC Scan, que é um... Ele serve pra você escanar PLCs, que trabalha no Modbus OS 7, que são as skins. ModScan, que serve só pra scans de Modbus. Eu botei por que ele tá ali, mas só com o PLC, chegando a você. Já resolve nisso. E o animar, ele tem plugin já pra fazer reconhecimento de PLC, tá? Ele também, se você tiver algum conhecimento de PLC, assim que ele faz a identificação do MAC address, você consegue saber que é um PLC, que ele resolve pro fabricante. Então, será que vai haver uma placa de rede da Siemens? Então, será uma placa de rede da Siemens, provavelmente é um PLC. Será uma placa de rede da Amado, que é esse PLC, provavelmente é um PLC. Então, existe em Java uma série de módulos do NetSplot, que a galera não dorme no pó. Então, você tem scanner pra procurar Unity IDs em gateways, e também pra detectar mágulas em rede, se você não quiser usar ele lá, porque você corre o risco de morrer. Essa é a saída do PLC Scan, mostrando o que ele achou em PLC Sim, esse touch mostra o serial number, código de bot do patch loader dele, firmware. Um pouco mais da frente, eu vou mostrar pra que isso foi usado, no caso do stack que tem que saber exatamente qual era a vítima que ele estava atacando. O AniMap, ele tem esse screen, modbossescover.nse, também super simples de usar. E, se tiver habilitado no PLC, você tem essa fã de chancol de 43, que vai te custear algumas informações. Então, pra você manipular dados, você tem algumas libs, você tem a modlib, que é uma implementação escape by, que eu uso bastante, uma extensão em Python pra você manipular macotes. PyModbuzz, que eu tenho usado bastante, quem conhece sabe que se você pudesse escalar com software caderno com Python. Eu já usei esse modbuzzicle e Ruby, mas, não sei, o pessoal não gosta tanto de Ruby, teve um momento que ele começou a se comportar mal, então a gente se divorciou. Vem pro meu Dave, já usei também, a NC. Tem Delphine, se quem não for fazer mal, ele pode fazer coisas com ele. E também pra DMP3, que DMP3 é bastante utilizado na indústria elétrica, tem pessoal lá fora já contando bastante com isso. Então, você tem scanners, executores de comando da Modicon, tudo isso no MathSplight. E aí você também tem funções, você tem clientes em command line pra você escrever e ler as funções do PLC. O modbuzzicle eu usei bastante até ele ter parado de funcionar. E depois eu comecei a fazer o PyModbuzzicle, que apesar de estar ali ele não estar disponível, vai ter que terminar ele, é uma das minhas pendências. Mas em breve ele vai estar ali e vai estar funcionando, se Deus quiser. Tem esses módulos de MathSplight, que também não estão na árvore oficial, mas provavelmente não vai estar. Eu testei algum deles, eu estou com uma planta, um simulador cinza no laboratório, com 1.200, bem legal. O Terezinha não tinha como testar. Então, você pode usar também o iShark pra verificar esse tráfego. o primeiro da semana, o famoso arco-coiler, que não tem problema nenhum. Provavelmente não vai ter nada aqui no meio que vai te impedir disso. E o iShark, ele tem já uma adoração específica nativa, e você pode baixar também o plurinho pra S7. Então, só de fato você consegue identificar, mais ou menos, o que está em cada tag. Então, se você tiver acesso à tela da interface e aos valores das variáveis, você consegue saber qual é o endereço, alterando cada variável e assim você tem o controle de contato da turma. Mas, assim, ficou muito caro, jogar uma uma dos outros, então, os caras eles resolveram partindo pra um outro nível e começaram a fazer awls pra saber a guerra. Não há a vida que existiam, não é de saber a guerra, mas não saber a guerra. Não é de entender a off, não. Porque ele tem um alvo definido, ele não infecta aquele alvo se não for o alvo definido, ele tem muita inteligência atrás dele, ele tem zero deles que foram compradores no mercado negro, foram frutos de uma inteligência muito pesada, de espionagem. E o primeiro deles foi o Stuckset, que deixou a mãe dele já com essa cara aí em baixo. Desculpe, em 2010, o alvo dele era o sistema VINCC da Siemens. No computador de colorantes, eles controlavam as centrífugas das usinas de enriquecimento. O que ele fazia? Ele procurava se os perecentes tinham aqueles números cereais para saber se era naquela usina. Como é que ele sabia? Provavelmente espionagem interna. Ele tinha mais de 5 mil linhas de corda, e aí eles faziam as centrífugas aumentarem 1% a cada dia, para não provocar alteração visual no sentido, e mudavam a tela do operador para dizer que não estava acontecendo na área, que estava ainda na mesma velocidade. E aí aquilo esquentava um pouco fora da armadilha, e ela acabava ou queimando, ou explodindo de forma um telastrófago, pegando fogo e verificando fisicamente aquilo. Isso começou com um boboelhinho falando que seria um plano dos Estados Unidos contra o Irã. Foi um pouco corroborado, porque o Obama estava um pouco na ação, ele ia atacar os outros. E depois o abrigão lá falou, não, é isso mesmo, os caras chegaram e fizeram a parada. Então, o vestígio difícil foi muito direcionado. Olha esse gráfico, o pico é no Irã, que ele é no IR, e o resto é restringido do internet. Então, aquilo caiu o Irã, tentou se espalhar por o internet, viu que não era nenhuma daqueles criticidades lá e se matou. Então, ficou tudo ali. O Irã realmente foi infectado, os outros foram infectados, mas o vírus não agiu, e a norma não agiu porque não era o alvo dele. Isso foi bastante interessante, porque ele explorava 5 vulnerabilidades e 4 eram 0Ds. é dificilante de você achar. Provavelmente, isso foi ou contato no mercado negro ou fruto de espionagem. Então, os caras exploravam isso. Alguns para se espalhar por mídia removível, dois para escalonamento de privilégio, para depois instalar o HotKit. Quem está acostumado com a plataforma industrial, sabe que para instalar o HotKit, você precisa de uma certificada. E eles tinham certificado da Realtec. E como ele conseguiu certificado da Realtec? Ministério. Mas aí a Realtec removou esse certificado e eles conseguiram outro, da GMAT. Pô, como é que você consegue um certificado assinado em duas empresas fortes e idones? Espionagem, governo? Fica a pergunta. Então, como se não fosse o suficiente, ele cria uma rede peer-to-peer, e aí ele começa a roubar a inteligência e tem que achar um lugar na internet para ele sair e mandar de volta para o povo dele. Depois, ele faz o HotKit do PLC. Sempre que algum engenheiro faz o close do código de projeto nele, ele pega, envia o código do HotKit do HotKit do meio e joga no PLC. Quando o cara carrega, ele vai, tira o código do HotKit do meio e joga no engenheiro. Então, o cara nunca sabe o que está acontecendo ali. Depois veio esse mau reconhecimento polêmico, que eu me recuso a pronunciar, e foi descoberto em 2011 e ele foi o primeiro nome a possivelmente derivado do Stuxnet. Só que ele não tinha nenhum intuito de sacanhar nem sabotar nada. Ele queria fazer data collection e backdoors nas máquinas que inventaram, e principalmente, o alvo dele era vendors de hardware e software de sistemas de controle industrial. Então, justamente para pegar a inteligência, talvez, para o próximo Stuxnet. Ele usava só uma vulnerabilidade, um condom, não se replicava e também tinha certificado digital assinado, roubado. Depois veio o Flame Skylogger, que muita gente, quando ele saiu, riu bastante, porque foi o primeiro mauro do mundo a ter 20 megas em tamanho. É quase como se fosse instalar uma aula e precisasse de dependência, né? Você precisa instalar a DNA de Zospu de 2010. E aí, ele também tinha Pugin para a Lua, que era o nosso brasileiro da Pug. Quem vai dar suporte a esse negócio? É horrível. Mas beleza. Ele tinha Pugin suporte em Lua, tinha 20 módulos de extensão, todos criptografados pesadamente, e eles foram, na maioria, vestidos no Indolítico, no Oriente Médico. E ele ainda tinha duas paradas meio do mal, né? Ele achava o antivírus e falava, desligava, ou dava um jeito de sair dele. Tinha muita criptografia, usava uma criptografia da SQLite, tudo aí. E se propagava tipo de substância também, com uns exploits do LNK, um exploit, só de você renderizar o ícone do Windows Explorer, ele executava o código, e um do Windows Explorer. Ele também tinha todos os logins do mundo, Keylogin, Screenlogin, Networklogin, Bluetooth Scanning, e também gravava uma comercialização do Skype, diretamente na placa de áudio. Então, não tinha que rarquear filtro, não tinha nada. Era bastante simples. E, de novo, né? Porém, tinha médio e peso. E, por fim, o último a ser visto, Progoss, ele era o Flaming mais Banking. Então, não faz muito sentido num esquema de esplenar e ilustreava o petank. Mas parece que ainda não sabíamos, não estava com muito dinheiro, então resolveu fazer um pouco de banking. Então, ele roubava password cookies, arquivos de sessão, fazia System Configuration Report, como qualquer robot, infectava índia removível, listagem de arquivo promestre e essas coisas. Depois, roubava credencial de banking, tanto por Keylogin, tanto por Screenlogin. Roubava informação de rede social, então seria um malware meio brisk-like. Beleza, né? Então, é tudo muito zoado, mas como é que a gente pode se proteger um pouco? Primeiro de tudo, não tem caixa preta. E, claro, não adianta você investir um milhão em equipamentos, software para hostgates, se você tem um pessoal que não está treinado. Então, também não adianta você comprar um ATM gigantão que faça tudo, porque a verdade é essa. Cada vendor tem uma especialidade em alguma coisa. Então, provavelmente, o cara que faz o melhor ativo não faz o melhor firewall, o melhor IPS. Então, eu sempre recomendo você procurar o melhor de cada área e não usar o UTM. Ele é bastante plástico, bastante padrado, mas ele não vai te deixar a desejável momento. Então, tem que usar o DEFENSE DEF, você tem que botar todo tipo de camada de segurança que você puder, depois concreta, ensina, sei lá. Então, desde a área física, até o pessoal, ensino, até o CRU, você tem que usar isso. Isso é claro que é o Lirvana, todo mundo gostaria de ter isso em casa, mas acaba não funcionando tão bem também, mas a gente tem que tentar. Então, uma das coisas que mais funcionam, como os seus sistemas já são ferrados, já são frágeis, você não tem como mudar isso. Então, a gente tem a técnica, que é a ISO 99, que é uma norma industrial, chama de zonas em conduz-móvel, e eu chamo de modelo do cercadinho. Que é o que você tem que fazer, então, você pensa pequena, você bota vários cercadinhos e espera que elas não arrem de cabelo, nem merda. Então, você separa toda a sua rede de segmentos de zonas e você coloca como o IT, que seria um ponto de conexão entre essas zonas. Então, ao invés do cara comprometer lá em cima e já cai lá embaixo, ele vai ter que comprometer todas essas zonas até conseguir chegar onde ele quer. E aí, você combinando diversos controles, você consegue atingir um nível de segurança satisfatória dentro de uma coisa arcaica. A gente também tem o que eu chamo de modelo de DMZ apropriado. E muita gente tem os sistemas de DMZ que têm as duas redes, um firewall, que a DMZ, ele sabe dele. Nesse caso, você tem dois firewalls, porque um firewall que controla a rede de automação e o outro firewall que controla a rede corporativa. Então, você não tem aquela guerra de bolacha, quem está mexendo no paro, quem liberou isso, se precisa ou não precisa. Então, cada uma ligada do seu lado, coloca ali no cercadinho do meio. Se precisar de dados, a rede de automação coloca a DMZ e a rede corporativa qual é a DMZ e vice-versa. Nada de contato direto. É claro que na CNTP, eu diria que a rede corporativa nunca deve tocar diretamente a rede de automação. Se você tem uma avaliação direta, isso é muito errado. Mas, é lógico, isso é um pouco tópico, acaba não funcionando muito assim. Então, a gente tem algumas soluções bem interessantes. A gente tem soluções comerciais. Como eu não estou recebendo grana de ninguém, eu só vou passar rápido para a gente saber que existe. Tem esses dois fabricantes de file industrial, um deles é esse vermelhão aqui, que eu também vou fazer propaganda. E eles servem justamente para isso. Eles veem que é só a característica de file, de search destination, qual porta, qual porta. Eles dizem também qual código de função aquele cara vai poder mandar. Em quais tags ele vai poder escrever. Então, é algo bem mais virando lá. Ele acaba agindo mais como um web application file do que só como um file de lei 3. Então, se você tem só um file de TI entre o teu sistema de automação, não adianta muita coisa. Você precisa ter algo um pouco mais robusto, num nível mais acima. Então, você também acaba tendo gerenciamento centralizado, VPN, todos esses dois que as pessoas começaram a te dar. Então, você também tem coisas de esnorte, regras, tanto para diversos protocolos. Eles primeiro foram feitos para digital bond e depois foram contributos para a comunidade. Você tem regras para webbush, FRP, DNP3. E você tem uma coisa bem legal, que eu fico muito triste de não ter isso em uma transparência, mas eu fico preciso do hardware. Eles são os diodos de dados que eles permitem entrar a função na última direção. Eles são hardware, você tem dois hardware em cada ponto. Em um hardware você tem um led, aí você conecta os dois com uma fibra e do outro lado um próprio receptor, um próprio transistor. Então, você tem uma conexão que fisicamente é um indirecional. aquele negócio só consegue mandar para o outro lado. Você tem um agente que modula a informação que você quer, transforma nesses pulsos luminosos, e manda para o outro lado, que depois ele é modulado e de forma que o dado é real. Então, você tem a conexão, mas ela fisicamente não pode ser pervertida, porque o outro lado não consegue utilizar um vídeo. conseguir ter esse mesmo nível de isolamento que o data data é real. Esse é um pouco da estrutura dele, um agente, transforma no pulsos luminoso para um agente TX, RX para um vidro analógico e modula depois. Então, é só um test-light tracing, que eu costumo recomendar muito porque é por antivírus. se você tiver um ataque direcionado, se alguém fizer uma aula para você, ele provavelmente vai passar sem muita dificuldade. Monitoramento. Eu trabalho já há alguns anos com os caras e eu não conheço quase nenhuma angústia que monitora com sua rede. É a aula sem nada. E essas redes são tão contínuas que se você fizer um barulhinho ali, você vai ter um gráfico que vai te denunciar. Não é que tem uma rede de TI que você tem uma oscilação maior na sua conexão de rede, número de conexões abertas, recursos da MAG. Então, isso aqui eu fiz os anos Alex, que é um soltero para o SUS. Então, monitorando algumas coisas do PLC, por SNMP, eu consegui detectar a Animap dele, vendo que o tráfico de rede dele mudou, você não lembra bem, mas mais ou menos 20%, e o número de conexões estabelecido. porque só esse cara aqui conectava nele. Então, sabe por que alguém mais conectava nele? Entendeu? Então, num sistema de produção, isso é muito unlike ali, muito improvável. Então, a gente pode disparar a ARP. Monitoramento de tabela ARP, uma coisa bem básica. Então, ele vai ter que tomar poison. Denial of Science, o número de pinks que o que você tomou, ele tem esse count dentro dele. Então, foram muitos. São Denial of Science que sempre foi a cluster bem básico. E também mudou ali. A gente vê que o rates da rede dele deu um pico ali no verde, bastante bizarro. E também, uma word detection. Na verdade, eu colorei o stator do metasploit baixando. Aquele pico azul e o verde é o stator do metasploit baixando na HMI. Então, monitoramentos básicos, bem simples, e com só o termo Sunset, você conseguiria determinar alguns dos problemas que você tem. Eu fiz também um sniffer com o SkatePype pra pegar tudo que tinha no Modbus e registrar os códigos de função. Então, ele tem sempre lá. Tanto os códigos de função de leitura. Aí eu tive mais um, que eu tenho mais um no KDC e ele também é um editor. Bom, isso serve pra qualquer ramo de segurança. Você tem que educar os caras. Ainda mais que eles não são de TI, eles são de automação. O cara não sabe que aquela mina que ele tá falando na Facebook pode ser um espirão. Bom, até ela pode ser uma mina mesmo, mas mandou conta de que é um vírus, algo que numa rede inteirão nova não faria nada, mas numa rede de automação que você tem poste a extensão de tempo real isso poderia prejudicar bastante. Então, nunca esqueça o que ele significa. E a parte interessante, pesquisando escada. Lembrando de novo, não lá tem ninguém. Bom, primeiro passo é conseguir documentação, como em tudo. Geralmente no site mesmo você consegue baixar isso, tem uma área de desenvolvedor, informe, que você consegue baixar isso. Você pode ter que pedir, mandar e-mail pro fabricante e se passar por um engenheiro pra conseguir conseguir isso. Ou o Google, ou o ByteTools. Aqui tem algumas coisas interessantes. Um aparelamento de MP3 e um aparelho de BudBus, que é bem simples, BudBus. Slipping com iChart, pra você ver o que está acontecendo naquela comunicação, o que que acontece quando você clica no botão aqui na interface. E uma coisa interessante é arrumar o testes, né? Arrumar onde você testar isso. Então, você pode comprar direto do fabricante, que é bastante caro, se você quiser com o CNPJ, ou você compra no e-mail. Comprar lá, o PLC S7. Controllers, Top7, o outro da China, que é um sistema muito parecido com isso, só que com mais saídas. Você também pode conseguir software-based, né? Existem softwares que emulam o PLC, como o caso da Teca Primark Bus, que eu vou mostrar também quando emulam o PLC. Então, com essas linhas de código, você já consegue criar um PLC simples. Tem essa solução comercial de água. Eu, particularmente, não sou muito fã de água, mas ainda acho comercial. Mas, quem quiser testar também. E você pode também baixar software do próprio site dos fabricantes. Geralmente, você tem que se cadastrar ou pedir, às vezes, uma licença. E a gente pode não gostar muito quando você fala que elas estão baixando para testar, e quebrar, e ficar até no cara dele. Mas, não existe. É um último detalhe. Então, cara, a escaneia estava bom demais, porque é o primeiro passo. Eu estava fazendo esse teste com o Crash, e aí ele lançou... Eu estava no Animap e ele lançou um botonete que, ao mesmo tempo, o negócio desligou. Falei, pô, cara, relaxa aí, todo mundo de cada vez. O negócio não está bacana. Beleza, fizemos. E aí, o botonete que sentou... Não posso falar o que ele fez, mas ele causou um zero day com o negócio bem bonito, que eu vou mostrar de cada vez. Então, depois, uma prática que a gente está empregando bastante no DCLabs, que é o Fuzzer. Então, Fuzzer é bastante. A gente tem usado o PitFuzzer, que ninguém precisa saber que em .NET eu uso. Mas ele é .NET, pior do que sem .NET, que trabalha com XML. Então, a gente fez lá no DCLabs um PitFile, que é o arquivo de especificação do protocolo para Modbus. É um work in progress, porque falta toda a parte da resposta ainda. Mas também já está lá no GitHub, se quiser brincar. Eu venho falando com o pessoal lá fora, a gente é responsável por esses projetos, o GoBus e o Agis. São projetos de Fuzzer em protocolos industriais. A gente provavelmente vai participar, integrar o nosso Fuzzer de Modbus dentro desse projeto, que a gente está fazendo já em MP3. Esse projeto não está aberto, mas vai ser open source para todo mundo que quiser desenvolver Fuzzer em protocolos industriais e testar protocolos industriais. Uma coisa que é interessante também, é você colocar o Honeypot, mas é claro sempre que tem um risco. Você tem o Compot, que ele simula um PLC da Siemens, tanto o PLC quanto o Modbus. que é muito útil. E agora a parte divertida que a gente tem, da demonstração notária. Então, essa tela que é conhecida como HMI, de uma machine interface, que é a interface que o operador tem para controlar o parecer. Então, aqui a gente tem o nível do chemical que está aqui dentro. Eu posso vir aqui, mudar isso. A gente tem o nível do ICS. E aí, o caderneta, automaticamente, para ajustar as bolsas e começar a subir o nível do trans. E ele tem a limitação, que os engenheiros costumam se bateria. de que a interface não deixa chegar na ação de 30 minutos, olha que pô, não rola. Então, a gente vem aqui, e aí a gente usa o bordel com a mão do ar. Então, eu vou só apertar aqui. Previamente, a gente tem enumerado o cadenheiro sustento que ele faz. Então, a 9.3 é essa bomba daqui de dentro, a 8.2 de entrada, 8.9 é o nível do tranq, e o 9.4 é o set point, que a gente chama até longe, que é o nível do circuito que dá. Então, voltando aqui para a interface, vocês viram que eu não consigo chegar aqui e colocar 3.000? Vai estar no lugar de fazer isso por aqui. Ok. 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 7.3.000, engenheiro arrancando os cabelos, o barulho mais divertido da faça da perna. Bom, então, essa é a primeira demonstração, como o cliente não serve para nada, como na média das aplicações, eu posso chegar pelo cliente mesmo e mudar isso aí. Eu posso também mudar a bomba de intake, que é a bomba de colocar as coisas para dentro, e, porque eu posso chegar ao nível do seu nível. Então, eu vou começar a botar aqui. Vou começar a botar aqui a uma pergunta, então, eu vou começar a botar aqui a uma que eu vou começar a botar aqui, então, eu vou começar a botar aqui, ou eu vou começar a botar aqui. Bom, outra coisa bastante interessante que tem é que esse parecer com o Perno Avalé é tão vagabundo, que eu vou mostrar para vocês o que eu ouvi com ele, e é tão bobo, que até me surpregou fazendo isso. Pô, é que bobo, né, isso aqui. Então, tudo mandando para ele, olha que bonito, e... Parabéns, tem que ser. Então, beleza, né, a gente está sábado de volta, nada aconteceu com ele. Agora, um outro DOS bastante interessante, que foi o Boconet, que você achou. Esse aqui. Caralho! Ele tem um favor dramático ali, né, para contar até 5, depois ele dá um bye-bye, e ele dá um comentário, só falta de tempo, ele faz um post bastante bonito no negócio, e a gente não curte tanto assim, não. Mas... Vamos lá. Vamos lá. . Esse aí é o também... . Agora só no dedão, amigo, agora vai fazer isso meio do canto que está parafusado, esse filme ou uma jardinha que está parafusado, então é um lado tão interessante assim que aconteça. E por último, para fechar aqui uma apresentação, a gente vai fazer algo interessante, deixa uma olhada com um minuto, um pouquinho de barra, um pouquinho de barra. Então, até agora, eu coloquei um arco poison de cada lado, estou fazendo full man in the middle, roteando, creep power, então, deve ser que ele caiu ali, porque foi quando eu fiz o man in the middle, mas ele está funcionando 100%, mas eu estou no meio. Agora, eu vou fazer algumas coisas. Isso aqui é o PS3 que eu acabei de criar em Byron, ele está rodando. Então, eu fiz uma primeira lida de todas as variáveis do PLC real que o meu PLC fake, e agora esse script, a cada um segundo, ele vê todas as variáveis que estão aqui no PLC e grava no arquivo. Então, deixa eu colocar ele aqui na tela. Então, vocês estão vendo que eu estou mandando aqui o valor da bomba? Boa noite. De novo. E agora, eu estou brincando de novo... Agora eu estou te hilarious. Vamos gravar aqui, então beleza, gravou as transações, então agora o meu PLCPE que está recebendo esse replay, e agora eu vou adicionar uma regra de IP tables que vai mudar todo o tráfego para o PLC real ou para o meu PLCPE. A gente vai ver um pequeno flick nessa tela, espero que seja pequeno, ok, pequeno flick, e agora isso que vocês estão vendo é o dado de replay, o dado real que está no PLC. Daqui a pouco aquela bola ali vai mexer, o set de pontes já foi para 50. Essa é uma demonstração que eu costumo falar que parece aqueles filmes de 007, que o cara entra no elevador e muda a câmera do elevador. Aplausos 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 Deixa eu ver se a gente tiver alguma pergunta, é um momento. Ninguém aí? Bom, o líder é o lado, o líder é o túmulo do caso. Pode ir procurar lá fora depois, senão a gente vai procurar. Na aplicação você não conseguiu fazer a operação lá daquele local. Já havia um comando, você conseguiu. Diante do que aconteceu ao redor de times, coerentes, fizeram melhorias nesse aspecto, os melhorias não são suficientes para proteger? Então, começou a se preocupar um pouco com a insegurança, assim a gente já está começando a fazer coisa com criptografia, utilizando canais criptografados, eu não poderia simplesmente mandar um comando como eu fiz. Só que o que acontece? Essas coisas foram, sei lá, 30, 50 anos atrás e estão rodando até hoje e nunca foram mexidas. Então, você tem o Linux XP rodando sem nenhum patch, SP1, desde quando foi instalado, nem quando estava sempre rodando o NXX Finish, nunca foi planejado patch. Os toques fabricantes não deixam você aplicar patch na máquina, porque para que vai quebrar alguma coisa? Então, cara, se você chegar no Pentel e mandar o Xbox lá, o MS-06, 067, Net API, acabou, acabou. Acabou, é a root na máquina. Então, o ponto é esse. As pessoas estão um pouco se preocupando agora, só que tudo para você parar uma planta, para você mudar tudo, é inviável, como você tem plantas nucleares rodando no PDP-11, aquela máquina das antigas, que tem uma mobilidade de plantas, que tem o DNS, que não é inviável, mas você tem o seu controle do planta nuclear. É bastante complicado, você ter um Windows XP, SP1 rodando o controle de esteira, que joga as bretas de metal. Mas é o que acontece, as pessoas realmente não podem aplicar patch, por mais que elas queiram, muitas vezes, e depois que você parar de aplicar patch, é um processo muito complicado, principalmente se der problema. Se der problema, começar a ficar três horas sem produzir, aí todo mundo começa a usar aquela chuva que nem gosta de usar na rua e na lá. Algumas vezes tem, algumas vezes tem alta disponibilidade, mas tem uma parte que se chama dispositivo de safe. Em automação, você tem duas coisas distintas, safety e security. Security é o que a gente conhece, é o dispositivo de segurança, e safety são aqueles dispositivos que me parece que você morra, ou que o negócio explora, alguma coisa assim. Então, é claro que rola muito a larga. O cara vai invadir o sistema de segurança e vai explodir o mundo. Não, tem sistemas de safety que vão evitar que o negócio expor. Uma perda de produção você vai ter, uma parada você vai ter, e se aquele mercado é diminuído ao alcoólico, alguma perda você pode ter física também. Tem alguma possibilidade para proteger a planta? Não existe uma possibilidade de proteger a planta existente, porque o custo para fazer essa troca, mesmo que tenha solução, vai ser muitíssimo inviável para algumas empresas. deles terem alguma solução intermediária, tipo um gateway com um white list que pode ser aplicado e monitorar isso. Tem que ter um sistema intermediário fazendo todo o filtro para evitar alguma invasão desse ambiente. Você tem a solução mais imediata, que são esses files industriais que você coloca entre os dois equipamentos e a máquina de controle. então ele realmente acaba meio que garantindo que os comandos só vão vir de determinada máquina, de determinados valores certos, não vão ser alterados. Podem ser alterados, mas não vai ser nada fora do padrão. E aí você, na verdade, vai acertar quando você puder. Se você pode aplicar o software de auto-listing, você aplica. Se você pode aplicar um file industrial, você aplica, porque na verdade ele quase não tem que dar o file. Você tira os cabos, coloca nele e inicialmente trabalha no full webmaster, começar o configurador do E, mas ele é em nível de camada. Claro que você pegar uma planta que já está rodando e querer aplicar um ISO 99 de zona de concrete, isso é muito inviável. É bastante complicado. Só que se você tiver uma planta que você está fazendo agora, que está começando, você pode fazer o secretified design, dentro do início de área, e você provavelmente vai ter uma planta muito mais segura. Mas, realmente, em plantas que já estão em produção, você pode fazer qualquer alteração mínima, que seja aplicar o patch já tão complicado, que você colocar uma solução de segurança que já é mais complicado ainda. É, muitas vezes é inquiável. Quem mais? Então, tem um site chamado RISI, report for industrial security incidents, que o Brasil ainda nunca se denunciou, mas vários países colocam ali quando eles são atacados, dizem o que aconteceu, qual foi o impacto, e ela se parte com um pouco de visão desse mesmo impacto. E, por exemplo, você pegou uma planta, fez um pen-test, descobriu reivunerabilidade e problemas do TLC, correto? Existiria uma possibilidade onde colocar o equipamento de proteção como se fosse um nível, quando estiver passando para o TLC, aí passava para esse equipamento e ele começa a verificar que é uma planta. Pode fazer isso com um portivo, se você tiver alguém de ultrárroa que você vai esperar dele, e aí você pode colocar o seu equipamento de segurança para lá no modo de aprendizado, então, ele conseguir pelo menos escanear o que você tem, você configura ele. Mas, além dos produtos, você pode botar em line, ele fica rodando na baguela, fica rodando, só escaneando, e depois você fala, isso aqui é o que eu quero, o clipe, e eu quero ter produção automaticamente. Você realmente não precisa fazer isso. Sim, sim, sim. Realmente, como tudo, você faz muita homologação, só que o clipe vai ter uma polêmica de homologação. Então, você faz uma parada programada, presta, por um tempo, se funciona ou não. Não, às vezes é que você coloca uma latência mais ali, porque não funciona. Às vezes, a gente não usa tíqueles ou nexes. Deixaria rodando ali, ele só agendado para em algumas horas, então, os caras estão realmente fazendo o negócio direitinho, ou estão usando o que pudessem receber? Então, quando eu tive o problema, eu tive uma oportunidade de gerar nas cenas mesmo, né? E aí, os caras estão meio que falando, ah, a gente está usando o que pudessem receber. Então, a gente tem aqui um novo file, que tem isso, isso e aquilo, um servidor DHCP. Eu falei, porra, servidor DHCP, né? Pra quê? Não, mas a gente tem, servidor DHCP, eu falei, tá, beleza. Mas vocês... Esse servidor DHCP, né, já que está numa paz de segurança, ele tem proteção contra DHCP Starvation? Então, o meu novo na cara é como se tivesse xingado a mão dele. O quê? É, quando você consome todos os endereços do DHCP, pra ninguém consegue mais... Na cara, eu acho que precisa ligar pra alguém. E, bom, eu, os caras, às vezes, até têm um pouco de ideia do que eles estão fazendo, mas eu acho que precisamos tomar ainda um pouco na cara, né? No verão do termo, pra aprender. Alguma outra pergunta? Eu sempre acho que pode chegar a 20 conto em 38 e arrumar 100 desse vídeo de novo. Então, galera, foi isso, obrigado pelo tempo de vocês, meus contatos, meu Twitter, que eu posto algumas notícias de vez em quando, meu e-mail. Se eu não responder, tem gente que me manda e-mail me xingando, que eu respondo. Pô, eu tenho outras coisas pra mim fazer minha família e tal. Então, espero que um dia eu vá responder. O meu blog eu posto uma vez a cada 70 anos, como ainda não tem 70 anos, só tem um post. O GitHub tem diversos códigos, o Slideshare tem uma outra palestra. E o LinkedIn eu posto quase a mesma coisa do Twitter, então, vocês podem responder o que vocês conseguirem. E é isso. Valeu, obrigado.